Apex! 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 Olha aí! Tá aí! O homem quer, Tigreal! O homem quer, velho! Tem que respeitar, velho! Caramba, velho! Tem que respeitar, velho! Olha! O homem gosta, velho! Olha aí! Caramba, velho! Olha! Depois faltou força pra abrir a garrafa d'água, mas nas balas ali deu! Que isso, hein? Ó! Eu preciso de uma cachaça, ele falou, não foi? Depois de ver isso daí... Nossa! É... 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 É...